Música Olá, este é o vídeo popular 30 anos depois. Aqui fazemos um resgate do acervo da Associação Brasileira de Vídeo Popular, ABVP, patrimônio recuperado e preservado pela TV PUC. Hoje nossa conversa é com um ativista que lançou mão do vídeo social como ferramenta de compreensão e transformação da sociedade, Caio Magri. Minha trajetória naquele momento, eu estava fazendo ciências sociais na USP, trabalhando, e comecei a perceber, pelo menos com amigos, com conversas e tal, de que o vídeo podia ser um instrumento importante de política e de ação social. Era um momento, acho que, meio de boom. Pequenas produtoras, mas as pessoas começaram a criar. Você tinha poucos equipamentos, mas muitas ideias e muita gente junto. Obrigava, o custo de tudo isso, obrigava as pessoas a estarem mais numa ação coletiva. E isso provocava ideias. Provocava ideias e possibilidades. Então, era uma ferramenta mesmo de fazer política. E se você conseguisse escolher um tema que tivesse uma conexão importante com a conjuntura, com os desafios que estavam colocados para a sociedade naquele momento, ser criativo na forma de capturar essas, não só as imagens, mas o momento, ele tinha uma vida forte. Tinha que fazer uma ruptura com o paradigma dos textos, da escrita e da fala. Por si só, elas não pareciam suficientes para que você pudesse fazer de uma forma mais ampla a defesa de posições, de argumentos. Não é a tradução mais direta da ideia de que as imagens falam muito mais, porque você tinha que botar uma vocalização importante no momento também, mas era uma outra forma de, se eu fosse comparar com hoje, quer dizer, hoje o papel das redes sociais na difusão da informação, na reflexão sobre a informação, tem a mesma lógica que na década de 80, coletivos de militantes, de jovens, dispostos a falar alguma coisa, utilizar o vídeo como uma ferramenta. Caio Magre foi um daqueles que alimentaram e deram sentido à ABVP sem nunca ter sido produtor audiovisual, propriamente dito. Eu trabalhava na FEBEM, nesse período que a gente fez o Pivert. E a Lucila Meirelles e o Geraldo Anhaia, numa conversa de bar, conversa de... quando pintava o momento de criação, pô, você trabalha lá, a gente queria fazer um vídeo na FEBEM. Puta, isso é a coisa mais difícil do mundo. É uma prisão, é um lugar fechado. É muito difícil, quer dizer, você entrar com equipamento lá dentro para registrar algo que a sociedade não quer ver e que o Estado não quer mostrar. Não quer mostrar. É um lugar de reclusão, de exclusão. Não, vamos tentar e tal. E a gente conseguiu, eu consegui uma autorização contando uma história completamente diferente do que a gente ia fazer. Era um registro didático, pedagógico, de dois jornalistas que iriam registrar. E eu não sei até hoje como é que os caras toparam entrar o equipamento lá dentro. Foi talvez uma... Acho que certamente foi a primeira vez, não foi a única, mas foi a primeira vez, que uma câmera pôde ficar solta dentro daquele lugar, que era um lugar de contenção, de reclusão, de isolamento. A imprensa ficava desesperada para pegar coisas de fora, nunca conseguiu entrar. E a gente lá com uma câmera de VHS, à disposição, com liberdade para poder andar pelos lugares. Sem roteiro. Não teve roteiro. Teve uma... Vamos entrar lá dentro e o que acontecer, a gente vai registrar. Vamos registrar a fala da molecada, vamos registrar imagens, situações, depois a gente pensa um pouco o que vai fazer com isso. Quando os caras perceberam o que a gente estava fazendo lá dentro, que a gente não era nada daquilo que tinha sido proposto no início, nós tivemos que puxar o carro. Quer dizer, eu ainda tive um problema por ser funcionário, mas ele teve que sair com as fitas escondidas, o equipamento meio escondido e meio corrido da história. O final não foi tranquilo da produção, mas deu para circular com a câmera aberta por lugares que as pessoas não jamais tinham podido ver até aquele momento. Amém. Assim na terra como o Senhor, ou como nós que cada dia nos saímos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que temos perdido. Não deixeis cair em tentação, mar de paz do mal, amém. Água e maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendita as suas obras que nos veste, bendita o fruto do vosso peito, Jesus. Santa Maria, meu Deus, morai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Amém. Quero ir embora, quero ir embora, eu quero ir embora. Cocaína, cocaína. Só uma cunhada, só um cheiro, só de tonto, só de tonto, só tomar cocaína no céu. Eu quero ir embora, amor, Senhor. Eu quero ir embora. 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 Aqui, Sarney. Aê, Sarney. Aê, Sarney, tira nós daqui. Aê, Sarney. Aê, Sarney. Aê, Sarney. Aê, Sarney. Aê, Sarney, tira daqui, meu. Quero ir embora daqui, senhor. Eu quero ir embora daqui aqui. Quero ir, é por mudão, né, ficar aqui não. Quero ir para fora. Nós brincas de advogado, cagueta, juiz e carraça. Você não tem escolha, a gente se ama, não há escolha Você não tem escolha, a gente se ama, não há escolha Você não tem escolha, a gente se ama, não há escolha Seu folha! Você não tem escolha, não há escolha Assistimos ao vídeo Pivete, que tem como coautora Lucila Meirelles, importante videomake e diretora brasileira, que já foi entrevistada em programas anteriores, aqui no Vídeo Popular 30 anos depois Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já